É sem prejuízo de falarmos muito da medida. A verdade é que é uma medida no meio de um conjunto de incentivos para o mercado de arrendamento e que mais não é incentivos ou de parceria naquilo que é o mercado de arrendamento a preços acessíveis e que mais não é verdadeiramente do que a concretização da lei dos solos e da lei de bases da habitação. Embora nós discutamos muito a medida, a verdade é que é um instrumento que faz sentido estar na lei, que possamos enquadrar na lei aquilo que é uma decorrência destas leis de bases e não é a forma de nós fazermos política, mas é um instrumento que deve estar ao dispor dos municípios, como hoje já existe. Quando o património de voluto precisa de obras, podemos também ter à disposição dos municípios um instrumento semelhante quando o património não está a ser utilizado e está em condições de ser utilizado. E, portanto, a grande diferença face ao que hoje está presente no nosso ordenamento no caso de obras é que neste caso estamos a falar de património de voluto, património identificado como tal nos termos da lei, num procedimento que já hoje existe como de voluto, mas em situações específicas em que o património não está a precisar de obras de conservação nos termos do JOE, porque esse já tem um regime de arrendamento forçado definido, mas que está pronto a ser utilizado e que certamente será mais um instrumento no ordenamento jurídico, mas não será certamente a forma como nós faremos esta parceria com todos os promotores de respostas habitacionais, a começar pelo Estado e a acabar, obviamente, em todo o vasto património que temos hoje no mercado habitacional.